Hoje vamos falar de ácido nucleico. Moleculas gigantes formadas por unidades monoméricas menores conhecidas como nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por três partes. Um açúcar, de um grupo de potências. Um radical fosfato, derivado da molécula do ácido ortofosfórico. Uma base orgânica nitrogenada. Ocorre em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação. Os ácidos nucleicos são as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contém a informação genética. Existem dois tipos de ácidos nucleicos. Ácido desoxirubonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Utilizando técnicas apropriadas, foi possível isolar os ácidos nucleicos e identificar os seus constituintes. Nos ácidos nucleicos, pode identificar três constituintes fundamentais. Ácido fosfórico, que confere os ácidos nucleicos e as suas características ácidas, faz as ligações entre o nucleotídeo de uma mesma cadeia, e está presente no DNA e no RNA. Feitólicos, como o próprio nome descreve, é um açúcar formado por cinco carbonos. Ocorre em dois tipos, a desoxirribosa e a ribosa, base nitrogenada. Há cinco bases azotadas diferentes, divididas em dois grupos. O primeiro é a base de anel duplo, que é as púricas, adenina e guanina. Base de anéis simples, timina, citosina e uracina. Obrigado! O vídeo acabou aqui, deixa seu like e se inscreve. Então, galera, espero que tenham gostado. Aperta o botão vermelho e se inscreve. Falou! Fui!